Essa reportagem acompanhou, passando aqui pela BR-020, a saga de um romeiro piauiense que vai percorrer um trecho de aproximadamente 450 quilômetros para pagar uma promessa lá em Canindé. Boa tarde, senhor. Qual o objetivo dessa penitência, dessa promessa que o senhor está pagando? Uma graça alcançada por São Francisco, que ele me abençoou, que eu fui curado, estou muito bem e esse sacrifício, não é um sacrifício, essa penitência é uma homenagem a São Francisco, da graça que eu alcancei. O senhor está vindo de onde? De Itainópolis, no Piauí. Qual o percurso que o senhor pretende? O senhor está fazendo esse percurso todo a pé de Itainópolis, no Piauí, até Canindé? Itainópolis, até agora eu estou vindo a pé, até agora eu estou suportando e quero chegar a Canindé a pé. Quantos dias de caminhada já? Hoje estamos entrando no décimo segundo dia. E essa promessa do senhor foi algum problema de saúde, alguma situação que aconteceu com algum familiar do senhor? Foram vários problemas, principalmente saúde. Graças a Deus estou curado, estou bem e pretendo chegar a Canindé o mais breve possível. Essa passagem por Tauá, o senhor está praticamente completando a metade do percurso? Com certeza. Quantos dias de Itainópolis até Tauá? Até Tauá, hoje foram 11 dias. O senhor tem uma ideia de quanto tempo vai ser necessário para fazer todo esse percurso? Se eu conseguir andar ainda na faixa como eu venho fazendo, de 30 a 35, eu espero que daqui a 5 a 6 dias eu esteja chegando a Canindé. Essa promessa o senhor fez já há algum tempo atrás e alcançou a graça e agora está pagando a promessa? Essa promessa eu fiz no ano passado, dia 4 de outubro, lá na Basílica de São Francisco. Eu disse lá na Basílica lá que se eu me encontrasse sanguado, eu traria essa cruz de aproximadamente 50 quilos, como eu estou levando. Está suportando bem essa caminhada? Estou suportando bem. As dores musculares aparecem, mas dá para suportar. Caminha o dia inteiro? Não, eu tenho assim, eu saio às vezes 3, 4 horas da manhã, caminho até a faixa de umas 10, 11 horas. Como hoje, eu parei mais cedo porque o senhor Paulo Amoroso aqui passou por mim e me pediu que ficasse no seu rancho. Inclusive, ele esteve até lá agora e me pediu que se eu quisesse pernoitar, poderia, mas eu agradeci bem nessa caminhada. O que o senhor faz lá em Tainópolis? Tainópolis, eu sou professor, sou oficial de justiça do Poder Judiciário há mais de 35 anos e também tenho dois pequenos restaurantes. Então, o senhor está fazendo isso com muita fé e devoção? Com muita fé e devoção e agradecimento a São Francisco. Primeiramente a Deus e a São Francisco que me concedeu essa graça. O que é que se passa pela cabeça do senhor quando chegar em Canindé e cumprir sua promessa? A emoção já começa a tomar conta de mim, eu não sei mais nem o que dizer, mas é muita emoção. O que é que se passa pela cabeça do senhor?